Hoje no Saber Direito, o assunto é direito do seguro. Quem te explica tudo sobre a matéria é o advogado especialista no tema Maurício Silveira. No curso ele ensina as noções elementares, a estrutura econômica do seguro e a legislação da matéria. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, estamos de volta então com o nosso Saber Direito. Essa é a nossa terceira aula, estamos falando sobre o contrato de seguro. Eu gostaria rapidamente de falar sobre algum, um pouquinho do que nós dissemos até aqui, até para nós estarmos na mesma página e seguirmos daí em diante. Então, nós falávamos sobre a formação do contrato de seguro, sobre como ocorre esta relação entre segurado e segurador e também sobre a estruturação econômica do contrato de seguro. E tem um aspecto que nós tratamos em aulas anteriores e que é fundamental para que a gente compreenda o material da aula de hoje. Que é o seguinte, o contrato de seguro, ele se estabelece com o segurado, de um lado, tendo por obrigação o pagamento do prêmio. O prêmio é o valor que o segurado paga para a obtenção da garantia. E é a garantia, a obrigação essencial do segurador. Eu chamo a atenção para isso porque muitas vezes nós costumamos ligar a obrigação do segurador ao pagamento da indenização. E não é isso que acontece. Veja só. Como nós já dissemos em aulas anteriores, o contrato de seguro entre uma seguradora e um segurado, embora ele exista ali no papel, seja aquilo que está escrito na pólice, ele é, na verdade, um elemento de um conjunto de relações estabelecida por aquele segurador com um grande número de segurados sujeitos a riscos semelhantes e isso é fundamental para que ele realize os cálculos atuariais que permitam saber quanto ele tem que receber de cada segurado para formar um monte comum, uma poupança comum, da qual vão sair as indenizações que vão ser pagas para aqueles que, porventura, tiverem um sinistro. Então, eu mencionava em aulas anteriores o seguinte, não é porque nós fazemos um contrato de seguro que nós ficamos desejando que o sinistro aconteça. Ninguém faz isso, ninguém deseja isso. Eu não faço o seguro, por exemplo, do meu carro querendo que aconteça um acidente para que eu possa utilizar o seguro. É o contrário, nós fazemos o contrato de seguro para que ele não seja utilizado, mas nós queremos ter a certeza de que, caso haja a necessidade do pagamento da indenização, ela estará lá à nossa disposição. Então, um elemento importante desta relação é que a obrigação que o segurador assume desde o primeiro momento, desde a assinatura do contrato, é uma obrigação de garantia. E o que é isso? A garantia, ela é conseguida pelo segurador através da manutenção da saúde econômica dessa poupança que é feita para dali saírem as indenizações. Então, o segurador, ele realiza uma série de medidas, ele adota uma série de providências de natureza econômica e financeira para a manutenção da saúde desta conta. Ele, então, realiza aplicações financeiras, ele é controlado na sua atividade pelo poder público, tudo para possibilitar que, havendo a necessidade ou no momento em que ocorrer um sinistro, ele tenha condições de efetuar o pagamento. Falávamos mais que, pela própria lógica dos cálculos atuariais, um número reduzido de segurados dessa coletividade tem sinistros ocorrendo. A maioria dos segurados não tem sinistros. Eu vou dar um exemplo, você contrata o seguro para garantir os seus interesses em relação à sua residência. E, muitas vezes, tem pessoas que fazem o seguro a vida inteira e nunca tem um sinistro, nunca tem na sua residência um evento que determine o pagamento de uma indenização pela seguradora. E não é por isso que o segurador não está prestando o seu serviço. Por que razão? Pela seguinte, vamos voltar um passinho em conceitos falados anteriormente, para que você possa compreender bastante. Olha só, a seguradora, ela recolhe dos segurados, daquela coletividade de segurados, o valor correspondente do prêmio, que, junto com todos os demais, irá constituir essa poupança. E essa poupança tem que ter um valor tal que permita, ao final da vigência do contrato, todas as indenizações terem sido pagas, a seguradora tem que ter pago o seu custo administrativo e obtido o seu resultado econômico, o seu lucro, para que a operação, então, tenha se concluído adequadamente. Ainda que muitos dos segurados não tenham sofrido um sinistro, aquele valor que eles pagaram será utilizado para o pagamento de indenizações de outros segurados que sofreram sinistro. Então, o seguro, inclusive, ele é estruturado em torno do conceito, que é muito importante, de solidariedade. É um grupo de pessoas que se une, cada um dá um pouco, para que se forme uma poupança que possibilitará a indenização daqueles que necessitarem desta indenização. Então, um aspecto importante é entender que a obrigação da seguradora, ela nasce no momento em que o contrato é feito, não no momento em que ela paga a indenização. A sua obrigação essencial não é a do pagamento da indenização. Tanto assim, mencionávamos também em aula anterior, que se eu sou um empresário, por exemplo, estou tranquilo por saber que os riscos decorrentes da minha atividade estão garantidos por uma seguradora. E, por que razão? Porque caso aconteça algum acidente que venha a me causar prejuízos, eu vou utilizar do seguro para a recomposição do meu patrimônio. Caso, se tratando de um seguro de responsabilidade civil, ocorra um evento que venha a gerar prejuízos a terceiros e eu seja responsável pelo pagamento, eu, então, vou ter condições de fazer frente a esses pagamentos para que o meu patrimônio não seja abalado. No caso do segurado empresário a que eu me referia, esse segurado, ele está tranquilo, porque ele sabe que caso exista algum desses eventos, ele não terá que se desfazer do seu patrimônio, não terá que ter desfalques para o pagamento da indenização. Ele poderá fazer uso do seguro. Então, imagine que este segurado, num determinado momento, está lá, abre o seu jornal e se depara com a informação de que a seguradora com quem ele contratou não terá condições de prestar indenizações para eventuais sinistros, porque ela não manteve a saúde econômica daquele monte que ela administra. Não terá havido sinistro nenhum, nenhum risco terá se concretizado, aquele segurado não estará diante de nenhuma situação de dano ou prejuízo, mas ainda assim ele perceberá diretamente o descumprimento da seguradora da sua obrigação de garantia, que é, como dissemos, manter esse monte, manter essa poupança em condições de prestar indenizações. Muito bem. Vai daí uma consequência que a doutrina trata, entendemos nós, de um modo muito superficial ainda. Qual é? Veja só. Se você entender que, primeiro, o contrato de seguro é feito entre a seguradora e um segurado, o que não existiria, porque se a seguradora fizesse contrato com um único segurado, não houvesse esse conjunto de segurados sujeitos ao mesmo risco, fosse somente um, nós estaríamos diante de um contrato de aposta. Por que razão? Porque não tem como a seguradora saber se aquele segurado terá sinistros ou não. E como o valor do prêmio que ele paga é, via de regra, muito inferior ao da indenização que ele receberá, o segurador ficaria no seguinte cenário. Se não tiver sinistro nenhum, ele ganha o valor do prêmio e não presta absolutamente nada. Se tiver um sinistro, ele vai ter que pagar muito mais do que recebeu e vai ter um desfalque enorme. Ou seja, ele estaria fazendo um jogo, uma aposta. E não é isso que é o seguro. O seguro tem bases econômicas, como nós já vimos na aula passada. O seguro tem bases econômicas que estão estruturadas em torno da lei dos grandes números, que estão estruturadas em torno do mutualismo, que estão estruturadas em torno da pulverização de riscos, que permite a ela, através de cálculos matemáticos, científicos, das ciências atuariais, fazer cálculos e chegar à conclusão de quanto é necessário ela ter num monte comum para tirar dali as indenizações. Portanto, não existe essa possibilidade de eu destacar a relação entre a seguradora e um segurado. Se eu fizesse isso, eu poderia dizer, bom, esse segurado pagou o prêmio e não recebeu indenização. Portanto, há uma desigualdade. Ele paga, cumpre a sua obrigação e a seguradora não cumpre a dela. Poderíamos chegar no absurdo, ao final, até de um segurado resolver receber de volta o valor que ele prestou, que ele pagou a título de prêmio, porque não houve o pagamento por parte da seguradora da indenização, então não faz sentido ele ter pago algo sem receber nada. Seria, portanto, um absurdo. Mas não é isso que acontece. Aquele valor, como dissemos, que o segurado presta é utilizado para o pagamento das indenizações necessárias para todo esse grupo de segurados sujeitos aos mesmos riscos e é essa relação da seguradora com essa coletividade que permite e que estrutura o seguro. Pois, muito bem, há aqueles que falam que o contrato de seguro é um contrato aleatório. Por que razão? Sabem, provavelmente, aqueles que estão nos ouvindo que nos contratos aleatórios há desigualdade entre as obrigações das partes. Então, uma, por exemplo, se fosse nesse caso, necessariamente paga o prêmio, enquanto a outra não necessariamente cumpre com a sua obrigação. E no seguro isso não acontece por essas razões que estamos dizendo. No contrato de seguro, o segurador presta desde o primeiro momento, desde que iniciada a relação, ele presta garantia. Ele está garantindo através da preservação desse monte comum. Ele está garantindo através da realização de regulações de sinistro, quando acontecem sinistros, para evitar o pagamento de indenizações indevidas. E quando, então, nesse contexto, ocorre um sinistro, ele vai lá e paga a indenização. E essa é a sua segunda obrigação, de pagar a indenização. Mas ele já está cumprindo, desde o princípio, a sua obrigação principal, que é a de garantia. Então, de um lado, tem a obrigação do segurado de pagamento do prêmio, que acontece desde o princípio da relação, porque ele paga o prêmio já no início, quando o contrato seguro. E de outro, tem a do segurador, que é de prestar garantia. E naqueles casos em que há sinistro, pagar também a indenização. Há uma equivalência nas obrigações. E quando há equivalência nas obrigações, nós dissemos que o contrato é comutativo e não aleatório. Esse é um aspecto muito importante que gera muita dúvida e muitos manuais que não se aprofundam exatamente nessas questões a que nós estamos nos referindo, chegam a fazer esse tipo de afirmação que nós nos referimos. Então, é muito importante, também falávamos na aula anterior, é muito importante que a gente identifique que o contrato é a relação obrigacional. Isso constitui um contrato. O que existe no papel é um documentar daquela relação obrigacional. Então, no momento em que eu emito um documento, eu estou positivando aquilo que já está ocorrendo ou que irá ocorrer na relação entre o segurado e a seguradora durante o período em que o contrato estiver vigente. Aquele papel, ele é um modo de documentar aquela relação. Nós vamos aqui para a pergunta dos alunos para entender, inclusive, como estão as dúvidas e nós encaminharmos a nossa avaliação. É correto afirmar que o seguro é um contrato aleatório? Então, é providencial a pergunta do aluno porque ela evidencia as dúvidas que surgem sobre esse assunto e das quais nós falávamos agora. Então, se o nosso aluno estiver aqui nos ouvindo, ele, então, já terá identificado por tudo que nós dissemos até agora que não, que o contrato de seguro não é aleatório. E por que razão que não é? Porque, por tudo que nós explicamos, há uma equivalência na obrigação do segurador, que é a de prestar garantia, e na obrigação do segurado, que é pagar o prêmio. Essas duas obrigações existem desde o momento em que nasce o contrato e se prolongam por todo o período que o contrato estiver em vigência. Então, é justamente por força desta equivalência que nós podemos afirmar que o contrato de seguro é um contrato comutativo. Uma outra questão que também colocávamos é a de que, se já não é possível se falar da aleatoriedade nesta relação entre o segurado e o segurador, porque há uma equivalência nas obrigações que de um é garantia e de outro é prêmio, se nós entendermos o contrato de seguro, como é necessário, e mencionamos isso, se nós entendermos o contrato de seguro como um contrato onde necessariamente deve haver uma relação com uma coletividade, aí, então, que não faz o menor sentido falarmos em aleatoriedade. Porque mesmo a questão das indenizações, os valores que a seguradora recebe a título de prêmio são por ela utilizadas para o pagamento de indenizações. Pode não ser para mim, pode ser que a seguradora não pague a minha indenização porque justamente eu não tive um sinistro, mas certamente estará pagando com o valor que eu prestei outras indenizações já que aquele montante foi para a poupança de onde sairá o valor das indenizações. Então, há uma equivalência entre de um lado a obrigação do segurador, de outro a obrigação do segurado. Respondendo o nosso aluno, não, não entendemos possível se falar no contrato de seguro como um contrato aleatório. Poderá o nosso telespectador identificar, como mencionei anteriormente, que em alguns manuais o contrato de seguro é assim identificado. Nós entendemos como uma leitura equivocada, como uma leitura que restringe o contrato de seguro para um aspecto onde ele não poderia existir sequer se tivesse essa conformação. Esperamos ter trazido elementos suficientes, quando não, para demonstrar o que nós aqui dissemos, mas pelo menos para dar ao telespectador, para dar ao aluno que fez a sua pergunta, condições de avaliar e de chegar a conclusões sobre esse tema. Um outro aspecto passa por aquilo também que nós há pouco dizíamos. Não é muito comum que a gente consiga separar o contrato do instrumento de contrato. E isso é muito importante. Não só no seguro, mas também no seguro. Então, veja, uma coisa é a relação obrigacional, a outra coisa é o documento escrito. Eu posso, muitas vezes, ter uma relação obrigacional com alguém durante muito tempo, aliás, e não ter um documento. Ou eu posso ter uma relação obrigacional em determinadas condições que não estão refletidas no documento e valerá, muitas vezes, mais a relação do que o que está escrito no documento. Então, nós precisamos entender que aquele papel não é o contrato, aquele papel é o instrumento que documenta o contrato. E no caso do contrato de seguro, não é diferente. a própria lei, quando vai tratar da apólice, ela diz que é um documento ou que é um instrumento que prova a existência do seguro. E digo mais, não só a apólice prova a relação de seguro. Eu posso ter uma relação de seguro sem que uma apólice jamais tenha sido emitida. Eu posso, por exemplo, ter uma situação em que um sinistro acontece antes que o segurador tenha emitido a minha apólice. E não é por isso que eu terei menos direito à indenização ou que a minha relação será diferente daquela que existiria se eu tivesse esse documento na mão. Então, se eu, por exemplo, evidenciar através do envio de uma proposta que o segurador foi chamado a garantir determinados riscos e passado o prazo de 15 dias, que é o que o segurador tem para recusar, ele não recusou, está estabelecida a relação de seguro. Existe, portanto, o contrato de seguro, ainda que não haja apólice, ainda que não tenha sido emitido nenhum documento. um outro fator importante, muitas vezes eu estabeleço uma relação com o segurador antes mesmo do contrato se estabelecer. Então, eu encaminho informações, eu respondo questionários, eu esclareço quais são as garantias que eu pretendo que existam, o segurador pede outras informações, pede documentos, tudo isso na fase pré-contratual, ainda sequer contrato existe. Muito bem, e quando eu estabeleço essa relação com o segurador, vão se estabelecendo ali bases que vão ser muito importantes para análise do conteúdo da apólice que ele emitirá. Então, pode acontecer, por exemplo, de quando eu receber a apólice, e isso não raro às vezes acontece vários dias, várias semanas, vários meses depois do contrato ter acontecido, eu recebo a minha apólice. E quando eu vou olhar a minha apólice, que deveria documentar aquela relação obrigacional, ela não está documentando. Ela está trazendo informações que não condizem com aquelas regras que eu e o segurador estabelecemos nessa fase pré-contratual. pois eu terei o direito de questionar, de não aceitar a aplicação daquela norma que está contra a estrutura da relação obrigacional que nós estabelecemos. Então, veja, há uma distinção entre, de um lado, a relação obrigacional, que é, ao fim, ao cabo, aquela que mais importa, e, de outro lado, o papel. Eu posso ter situações que estão muito mais profundamente reguladas nesta relação anterior, nesta fase pré-contratual, do que propriamente no documento. Inclusive, uma questão que costuma acontecer com muita frequência, é que os contratos de seguro nem sempre são objeto de uma análise pormenorizada pelo segurado no momento em que ele recebe a apólice. As apólices são extensas, o segurado muitas vezes é leigo, não entende, ele vai ler muitas vezes e não compreende detalhes, o segurador muitas vezes não faz destaques nos pontos essenciais de compreensão do segurado, como, aliás, determina o Código de Defesa do Consumidor que faça, mas muitas vezes isso não acontece e uma determinada disposição passa pelo segurado sem que ele perceba. ele só vai identificar isso quando um sinistro acontece. E por que razão? Porque no momento em que o sinistro acontece, ele vai focar a sua atenção num determinado aspecto que antes ele não tinha identificado. E no momento em que ele vai focar a sua atenção, ele percebe a existência de disposições que contrariam aquilo que eles trataram anteriormente, que contrariam as disposições que ele havia trocado com o segurador ou mesmo que contrariam a essência do que teria que estar garantido naquele tipo de seguro. Então, como eu mencionava anteriormente, ele poderá inclusive questionar o conteúdo deste contrato. Falávamos numa aula anterior sobre a questão da identificação do segurado. Quem é o segurado? O segurado, segundo o artigo 757 do Código Civil, é o legítimo detentor do interesse garantido pela seguradora. É este que é o segurado. E muitas vezes, eu não consigo identificar o segurado pelo nome que está ali, mas sim por procurar saber quem é o legítimo detentor do interesse que está ali garantido. para ver como é este documento, embora tenha importância, não há dúvida, embora seja um instrumento onde o segurador essencialmente se responsabilize e estabeleça ali os limites da sua responsabilidade, ele é relativo, porque há seguros sem a pólice, há seguros em condições distintas daquela que a pólice está manifestando e daí por diante, como nós dizíamos. Aliás, me vem em mente aqui uma questão. Uma das formas de contratação do seguro ou um dos seguros possíveis de se contratar é o seguro para os passageiros de transporte rodoviário, por exemplo. Ah, então eu vou até uma empresa de ônibus que faz transporte intermunicipal e compro lá uma passagem para ir para uma outra cidade. sem que eu saiba eu estou contratando parte do valor que eu pago está indo para pagar um seguro que me favorecerá em casos de acidente e eu tenho uma relação com um segurador que eu sequer conheço. muitas vezes se você olhar no verso dessa passagem ele vai lá estar estabelecido que com a compra desta passagem você está sendo garantido por um seguro tal ou qual. Eu nem sabia que tinha seguro. Nunca chegou a um contrato e nem chegará porque não faz parte desse tipo de relação que eu receba na minha casa um determinado contrato mas eu estou garantido. Então o que nós estamos colocando aqui é que o contrato de seguro ele é um contrato que independe de forma ele não é um contrato formal nós podemos ter um outro exemplo que me parece também importante é o daqueles indivíduos que adquirem um veículo novo. Não é raro que aconteça de eu chegar por exemplo em uma concessionária para adquirir um veículo novo e pegar uma nota fiscal dessa concessionária e encaminhar para o meu corretor de seguro para que este corretor então me assegure de que eu estarei garantido no momento em que eu sair dali. Passo um pouco eu recebo um telefonema desse corretor de seguro dizendo fique tranquilo você já está com o seu carro assegurado com o seu interesse em relação ao seu carro assegurado e eu saio dali sem papel nenhum sem ter trocado um único documento e garantido com a minha garantia assegurada perceba então que é muito importante que a gente perceba que a gente identifique que o contrato de seguro é um contrato consensual ele independe de uma forma ele independe muitas vezes de um documento escrito embora seja absolutamente usual e até natural que isso aconteça que o segurador numa relação desta natureza emita a pólice e encaminhe para o segurado para que ele conheça em maiores detalhes se assim desejar quais são seus direitos quais são as restrições nós até mencionávamos numa conversa anterior e teremos uma aula específica a esse respeito nós mencionávamos a respeito da ausência de uma lei do contrato de seguro no Brasil justamente porque a gente carece de regulamentação nós temos uma regulamentação esparça nas normas administrativas e seria tanto melhor tanto mais recomendável se nós tivéssemos uma lei de seguro agora isso não quer dizer que nós tenhamos uma relação que não seja a que hoje existe que é de consensualidade nós temos uma segunda pergunta vamos ouvir as dúvidas dos nossos alunos a emissão da pólice é condição essencial para a existência do contrato de seguro então muito bem novamente nós temos a situação de que as dúvidas que surgem dessa matéria específica são muito semelhantes nós temos uma cultura de acreditarmos que aquilo que vale que aquilo que deve ser enfim identificado é o instrumento escrito quando muitas vezes como eu mencionei nós temos relações obrigacionais especialmente no campo do seguro que independem da emissão de um documento como nesses exemplos a que eu me referi quero novamente deixar muito claro isso não significa que o documento não tem importância aliás tem e muito porque através dele o segurador se obriga o segurador estabelece por escrito de modo formal as suas obrigações o segurador tem o dever de estabelecer com clareza tem o dever de estabelecer com destaque quais são aquelas restrições que o segurado terá no seu direito então é muito importante o instrumento mas não que ele esteja na essência desta relação porque ele pode existir a relação mesmo que não haja o instrumento formal um aspecto importante que nós queríamos colocar é a questão da boa fé porque vejam só o contrato de seguro é um contrato de boa fé por excelência poderá o telespectador dizer bom mas contrato de boa fé presumo sejam todos deveriam ser não há dúvida nenhuma mas o contrato de seguro ele é essencialmente um contrato de boa fé por que razão porque há necessidade de ambas as partes em acreditar nas informações que a outra está prestando é muito importante que haja esta relação de confiança entre o segurado e o segurador que se rompida trará consequências para um e para outro daí nós dizermos com uma forma muito veemente ser o contrato de seguro um contrato de boa fé e onde que esta situação ela se mostra de forma mais clara primeiro na formação do contrato veja o segurador ele é obrigado a fazer ao segurado as perguntas que ele entender necessárias para que ele fique esclarecido a respeito das condições de risco que ele estará garantindo então veja é de extrema importância a atuação do segurador neste momento porque ele vai guiar o segurado na prestação de informações que muitas vezes vão ser para ele essenciais isso acontece tanto por exemplo vamos imaginar aqui o seguro automóvel o segurador tem determinadas preocupações como por exemplo qual tipo qual uso que será feito do veículo será um uso comercial por exemplo se o veículo é utilizado para o trabalho cotidiano daquele indivíduo que irá utilizá-lo se o segurado por exemplo tem uma idade onde ele ainda está estudando e se ele vai para a escola ou para a faculdade de carro porque via de regra esses locais tem índices muito elevados de furtos de veículos o segurador quer saber muitas vezes características daquelas pessoas que irão conduzir o veículo para que ele analise qual enfim o tipo de taxa que ele vai praticar e tudo mais mais do que isso vamos imaginar aí o seguro de vida o segurador deve questionar o segurado sobre aquilo que lhe é necessário sobre o que é essencial para que ele conheça as condições do risco então o segurador irá por exemplo pedir esclarecimentos a respeito das condições de saúde daquele segurado muitos seguradores que desejam fazer isso vão exigir que o segurado se submeta a exames para que para que ele segurador tenha certeza quanto as condições do risco que ele está garantindo então veja são informações importantes e o segurador tem que ser claro naquilo que ele necessita ele tem que possibilitar que o segurado saiba antecipadamente que tipo de informações ele terá que prestar porque observe acontece se nós formos olhar os processos judiciais envolvendo seguro de vida isso está aos montes do segurador recusar o pagamento de uma indenização no caso do seguro de vida porque entendia que o segurado faleceu com em razão de uma doença que ele já possuía então ele é o que se denomina de doença pré-existente agora a necessidade de se saber que tipo de informações o segurador buscou ter no momento da contratação porque muitas vezes o segurador não faz questionamento ou faz questionamentos absolutamente genéricos que não possibilitam ao segurado saber exatamente o que ele tem que informar muitas vezes o segurado tem de fato alguma questão mas que ele nem sabe que é um problema que poderá gerar qualquer tipo de restrição na relação dele com o segurador e como então se ele não foi corretamente questionado se ele não foi devidamente perguntado como que ele vai sofrer consequências de uma alegada omissão no futuro o dever da seguradora de solicitar informações de um modo claro é muito importante agora imagine questões ainda mais complexas seguros muitas vezes de obras seguros de engenharia às vezes seguros de engenharia de grandes obras onde compete ao segurador fazer uma análise detalhada para saber quais são as condições do risco que ele está garantindo por vezes o segurador garante riscos sem conhecer detalhes sobre esse risco e depois vai alegar questões no futuro que se tivessem que ser alegadas teriam que ser alegadas antecipadamente ele muitas vezes deixa de pedir documentos importantes para o segurado como plantas como projetos e posteriormente vai fazer questionamentos em cima de informações que se ele tivesse tido acesso a essas plantas ele já as teria antecipadamente então já começa por aí esta relação de estrita boa-fé que o segurador deve manter em relação ao segurado agora o mesmo deve acontecer com o segurado por que razão porque o segurado quando questionado tem o dever de prestar adequadamente as informações essas informações que ele está dando são essenciais para que o segurador conheça as condições de risco então também deve o segurado ter um comportamento de boa-fé no momento em que ele vai prestar essas informações elas são absolutamente essenciais para que essa relação saudável se estabeleça e veja nós chamamos aqui a sua atenção novamente para um aspecto que foi levantado em aulas anteriores existe na relação de seguro uma obrigação do segurador com uma coletividade de segurados portanto não só as informações que eu presto são importantes para mim como é importante para mim que os demais segurados prestem informações de boa-fé porque se isso não acontecer nós não vamos ter uma equivalência entre os valores que foram recolhidos do prêmio e as indenizações que terão de ser prestadas e o que vai acontecer vai ser a elevação do valor do prêmio numa renovação e eu vou acabar tendo que pagar um valor a maior pelo fato de ter comportamentos de má-fé por outros segurados que compõem aquele grupo uma outra situação está no momento do sinistro acontece um sinistro a seguradora vai realizar o que se denomina de regulação de sinistro e o que é a regulação de sinistro já dissemos em aula anterior mas vamos aqui reiterar regulação de sinistro é a atividade que a seguradora realiza para conhecer os detalhes do evento que foi reclamado a ela do sinistro para comparar essas condições com as disposições do contrato e chegar ao final a conclusão se há indenização a ser prestada e em que montante qual é o valor desta indenização este poder que a seguradora tem e que ao mesmo tempo um dever ele deve ser realizado com máxima boa fé o segurado abre a sua casa para que o segurador inspecione o segurado abre a sua empresa para que o segurador inspecione e ele não faz isso por outra razão se não pelo fato de ter que colaborar para que se consiga chegar a uma um fim melhor para todos pois muitas vezes acontecem abusos acontecem situações que o segurado não esperava que acontecessem naquele processo de regulação e isso vem a surpreendê-lo de um modo muito negativo agora o mesmo acontece em relação aos segurados infelizmente nós temos uma cultura que tem uma uma condescendência com o comportamento de má fé dos segurados o segurado muitas vezes quando percebe que um exemplo que até já utilizamos anteriormente ele bate o seu carro quando ele chega lá numa concessionária ou numa funilaria ele percebe que dependendo da forma como ele contar a história para o segurador ele poderá incluir uma outra batida que ele deu ou um risco que teve no carro ou algo assim naquele mesmo evento ainda que isso não seja verdade e aí ele vai então inventar uma história para ver se aquilo cola e a seguradora paga uma indenização a ele indevida agora é uma indenização indevida que sairá desse monte comum e que provavelmente trará consequências é o comportamento de que viola esta obrigação de boa fé do segurado e que com uma absoluta certeza tem que ser evitada nós temos uma terceira pergunta vinda dos nossos alunos eu gostaria de saber de que modo o princípio da boa fé impacta as obrigações das partes no contrato de seguro é desse modo como nós estávamos referindo a todo momento se espera que segurado e seguradora tenham um comportamento de boa fé e isso repito ele acaba sendo ainda mais essencial no contrato de seguro à medida que a seguradora por exemplo necessita das informações que lhe são prestadas para que ela possa analisar as condições do risco quando o segurado não presta informações verdadeiras ele está levando um a uma consequência que não é desejada e o legislador para evitar justamente que isso aconteça ele penaliza e penaliza severamente o comportamento do segurado de má fé esse comportamento de má fé pode acontecer no momento em que ele vai prestar informações para a formação do contrato esse comportamento de má fé do segurado pode acontecer no momento em que ocorre um sinistro quando ele tem por exemplo atitudes que vão terminar por agravar as consequências daquele evento o segurador por sua vez também novamente no segurado o segurado pode pleitear indenizações que ele sabe que não são devidas então esses comportamentos são penalizados pela lei são penalizados pelo código civil e é adequado que assim o seja porque é importante para a existência do contrato de seguro que ele esteja estruturado em torno da boa fé mas também o segurador no momento em que o segurador deixa de prestar informações essenciais ao segurado a respeito das condições do risco que ele está garantindo quando o segurador deixa de esclarecer ao segurado o conteúdo de exclusões existentes no contrato e o segurado acredita que está garantido por algo e não está no momento em que o segurador ao regular o sinistro termina por fazer interpretações para muito além do que o contrato permite para reduzir com isso as suas obrigações então todos esses comportamentos que são comportamentos que não estão condizentes com a boa fé que se espera das partes nessa relação são penalizados e corretamente penalizados pelo código civil resumindo aquilo que nós tratamos hoje na nossa aula um primeiro aspecto diz respeito a o da obrigação do segurador que é uma obrigação de garantia e sendo uma obrigação de garantia ela acontece desde o momento em que o contrato é assinado quando o segurador dá início a essa relação ele já passa a ter obrigações de preservar esta poupança da qual sairão as indenizações pode não ter havido sinistro nenhum e ele já está descumprindo as suas obrigações e ser cobrado por isso um segurado pode demandar um segurador mesmo que sinistro nenhum tenha acontecido por quê? porque ele tem informações de que esse segurador não está agindo adequadamente na sua obrigação de manter a saúde financeira daquele monte comum e consequentemente se houver um sinistro ele não terá condições de prestar adequadamente uma indenização então nós vemos que esta obrigação do segurador nasce muito antes do sinistro muito antes do pagamento da indenização não podemos dizer portanto que é esta a obrigação essencial do segurador se não é a obrigação essencial do segurador e se é a obrigação de garantia e se essa obrigação de garantia existe desde o momento em que nasce o contrato até o momento em que termina a sua vigência ela é uma obrigação que guarda equivalência com a obrigação do segurado que é de pagamento do prêmio e se existem obrigações equivalentes nós estamos falando de um contrato comutativo e não de um contrato aleatório um segundo aspecto que nós destacamos e que nos parece importante de fazer esse fechamento é a questão relativa à diferença entre o contrato que é a relação obrigacional de um lado e do outro o instrumento contratual eles devem ter equivalência cabe ao segurador assegurar ou garantir esta equivalência que aquelas cláusulas que ele emitir tenham equivalência com os riscos que ele está obrigado a garantir se houver um descompasso deverá prevalecer a estrutura das obrigações que foram tratadas entre segurado e segurador até porque muitas vezes quando o segurado recebe na sua residência ou no seu trabalho a pólice de seguros o seguro já está em vigência há muito tempo às vezes semanas às vezes meses e ele não pode ser surpreendido por uma cláusula que ele não conhecia e para concluirmos tem a questão da boa fé segurado e segurador tem o dever de agir de boa fé porque é a boa fé essencial para a manutenção desse equilíbrio ela é essencial para que se consiga constituir adequadamente esse fundo não onerando outros segurados para que ele saiba o segurado quais são as obrigações que ele tem de informações e também por um lado do segurador que deve ser preservado de pedidos de indenização em valores superiores ao que são devidos ou tentativas de se obter aquilo que não se deve então feitos esses esclarecimentos nós acreditamos ter aportado um novo número de informações que esperamos sejam do interesse e que venham a ajudar o telespectador e na próxima aula nós continuaremos a abordar sobre outros aspectos o contrato de seguro e você em casa já fica convidado a nos acompanhar até lá tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail pra gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site que aparece aí na sua tela www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto